Bom, minha gente, Zama de Zenderras aproveitou então seu último dia de folga, né? Porque segundo o que já estão falando, hoje, dia 22 de maio de 2023, iniciam-se as gravações da novela Hasta Encontrarte, né? Que Levi vai protagonizar junto com a Zama de Zenderras e antagonizada pela atriz Kimberly dos Ramos também, que é conhecida aqui no Brasil pela novela desalmada Rubi, que tá no Google Play também. Bom, William e Levi e ela vão ser os protagonistas dessa história, já se conheceram, a gente percebeu muita intimidade entre eles, uma tatuagem que Levi fez no mesmo lugar que ela, enfim. Eu vou deixar o outro vídeo que eu fiz aqui no canal falando sobre essas coincidências entre os dois. Pois bem, no último domingo 21 de maio, né? A Zama de Aproveitou então o FDS, como diz, o final de semana, e esteve em alto mar, em um barco, né? E tirou fotos que a rapaziada aí, junto comigo, ele perdeu o fôlego, gente. Se eu ficar sem falar, ficar mudo aqui, é porque eu enfartei com as fotos, tá? Zama de atualizou então várias fotos, postou. Será que Levi curtiu? Vem ver comigo então o que ela postou. Seu último dia de folga e também o primeiro vídeo lançado, gente, porque a Zama de vai ser a mãe do menininho na história, né? Que vai ser sequestrada e tal. E o que eles fazem nas novelas é o seguinte, que os atores pegam uma intimidade. Por exemplo, com uma criança. Tem que pegar uma intimidade com a criança pra que fique uma coisa natural na novela, não fique uma relação forçada. Que eles se deem bem mesmo, que peguem uma intimidade muito forte. E aí Zama de saiu com ele lá, né? Parece que no domingo, porque o pequeno Sebastian, que será o protagonista Mirim nessa história, que será o filho sequestrado, ele postou lá o negócio e colocou lá domingo. Só que eu não sei se é desse domingo ou não. Dos dois comendo uma pizza, eu vou te mostrar. Então vem comigo para ver tudo nesse vídeo de hoje. Já clica no joinha, já deixa o seu like aí ou não. Verifica se deixou o like e não custa nada, gente. Ajuda muito o nosso canal, tá? Conto com você. Ajuda nós aqui. Vamos embora pro vídeo sem mais delongas, então. Bom, quem quiser ver o vídeo, né? Dizendo essas coincidências entre Levi e Zama de, que estão dizendo que ela é a nova Maite Perrone, né? Nas novelas. Eu vou deixar fixado no final desse vídeo aqui. Só que assim, não quer dizer que seja a nova Maite Perrone em beleza, porque as duas são bonitas, claro. Em talento também e tal. Mas, no quesito de ser mais uma iludida pelo William Levy, será que Levy tá dando umas cantadas nela? Porque o Levy, a Elizabeth sumiu e evaporou. Desde aquele dia que o William Levy beijou a cabeça da Zama de, quando conheceu ela, primeiro dia que eu conheci ela já foi beijando a cabeça, a bochecha que ia assim, né? Aqui, a região da moleira, como eu disse. E tal. Já foi beijando ali. Ande nasce o chifre, disse que, né? Ele beijou bem ali nela. E já a Elizabeth, daquele dia, já postou em direto, né? Toda ação gera uma reação e desapareceu dos mapas. E aí, o que chama atenção é o seguinte. Sempre quando o Levy vai trabalhar com alguém, ou ele segue, ou ele sempre curte as coisas que a pessoa posta, né? A Zama, desses dias atrás, fez uma postagem em seu Instagram aqui, né? No dia que eles se reuniram lá, o elenco se reuniu lá pra... Pra falar sobre o texto da novela. Aí, a Zama postou essas fotos aqui com o Ilan Levy, né? Os dois, assim, bem juntos. Inclusive, ela marcou o Ilan Levy, né? Se alguém tem dúvida, ela marcou o Ilan Levy. E escreveu lá, vou ele ver a me. Só isso, né? Que é o texto ali, a mensagem. E aí, Levy não curtiu essas fotos. Mesmo sendo marcada e tal, pela atriz que vai protagonizar a novela com ele, ele não deu like. Não curtiu. Aí, a Zama surpreendeu, então, no último final de semana, e colocou essa postagem, olha. Olha, dias bonitos e coração branco. Ela gosta de coração branco, coraçõezinhos brancos. Gente, quando eu digo que a mulher é Mr. Airbag e traseiro, vocês estão de islação comigo? Olha isso, gente. Vocês estão vendo essa foto aqui? Pela madrugada, né? E aí, ela também atualizou seus stories, colocou alguns stories lá, com algumas fotinhas dela. E aí, o pessoal se perguntando, mas quem que tirou essas fotos pra ela, né? Porque alguém estava junto com ela, ela não mostrou ninguém. Tinha alguém junto com ela ali no barco, mas ela não filmou. Eu deduzo que o William Levy não era, porque, ou talvez essa foto seja do outro dia, mas se foi realmente do domingo, né? Desse domingo, 21 de maio de 23, o William Levy postou stories no treino do seu filho Christopher. No treino, não, no jogo, né? Postou três ou quatro stories do jogo do filho. Ou são fotos de outro dia, talvez o Levy estava junto, não, gente, eu não sabe. Não podemos também dizer que sim nem que não, porque eu não duvido mais nada, né? O povo vem aqui e fala, ai, Guga, para de ficar falando isso, estragar o casamento do Levy. Gente, o casamento dele está ferrado, sinceramente. O William Levy, com a Elizabeth, ele já faz tempo, distante, sabe? Pô, a Elizabeth sumiu. Ela parou de postar as coisas faz um bom tempo. Parou de postar coisa treinando, parou tudo, gente. Ela evaporou. Tem um vídeo que a Maeve tinha postado, só que o vídeo eu não salvei, que tinha a Elizabeth treinando. A Elizabeth estava com cara de raiva treinando. Ela estava treinando, sim, com a força do ódio. Eu mostrei em uma das lives aqui no canal. Algumas pessoas viram, né? Quem viu, comenta abaixo ali que viu e confirma o que eu estou falando, porque eu não tenho a imagem para mostrar. Mas ela estava com uma cara muito, assim, de raiva, cara. Estava treinando com ódio. E aí, a dúvida que fica é se ele vir curtindo essas postagens das Amad sem roupa, né? Dividindo o airbag traseiro. Bom, primeiro, eu queria divulgar a nossa rifa do canal. Por apenas R$2,00, você pode ganhar R$500,00 no Pix, ao vivo, na hora do sorteio. Sorteio é dia 25 de maio. É só você fazer o Pix de R$2,00, ou quantos números você quiser, para esse número aqui, DDD42-99945-9905, é a nossa chave Pix. Vai e manda lá. Meu nome vai estar como Gustavo, meu nome, tá? Manda o Pix para lá e manda o comprovante para o nosso WhatsApp que é esse mesmo número, DDD42-99945-9905, é o nosso WhatsApp. Manda o comprovante lá e aí escolhe seus números e show de bola. Garanta já a sua rifa do GugaTube. Sorteio a princípio será dia 25 de junho desse ano, 2023. A não ser que não venda tudo, mas eu acho que vai vender e aí vai faltar o número que tem gente comprando a besta. Então, garanta já seu número, porque tu pode ganhar por apenas R$2,00 e ganhar R$500,00 no Pix, na hora do sorteio, tá? Cara, chega mais com a gente, então. Vem comprar sua rifa e não perca tempo garantir seus meio milão, né? R$500,00 na conta. Segundo prêmio, R$200,00. Terceiro prêmio, uma xícara, uma agenda personalizada. Quarto prêmio, uma xícara personalizada. E quinto prêmio, um brinde surpresa. Ah, mas eu ganho agenda, não quero agenda, quero dinheiro, eu mando dinheiro também, tá bom? Não tem problema. Show de bola, galera. Vamos embora, então. Será que o Levi curtiu? Bom, pra alegria, deu alguns de tristeza e outros não, deu like. O que é o estranho tudo isso, que ainda levanta, aguça mais o instinto dos fofoqueiros, me chamam até de fofoqueiros, né? Dos fofoqueiros e dos salafralhos, assim? É que o Levi não curte nada da Zamadi. Nada, 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 nada. E aí o que chama atenção é o seguinte. Parece que é uma estratégia. Não curtir pra não dar holofotes à situação. Pra esconder bem, né? Porque, tipo, por exemplo, a Esmeralda Pimentel, que o Levi não teve nada com ela. Eu acredito que não teve nada mesmo. Ele curtia as coisas mesmo. Não seguindo ela, ele curtia algumas coisas e tal. Enfim, da Zamadi nada mesmo. Ela marcando e tal. O Levi curte fã-clubes, curte tudo. Você acha que ele não ia ver o que a Zamadi colocou? E você acha que ele não olhou ainda o perfil da Zamadi? Ah, gente, não vem com essa. Olha, não sei o que vai dar nessa história, mas eu tô vendo que essa novela ainda, esses bastidores dessa novela, vai dar muito pano pra manga. Vocês me aguardem, gente. Vocês me aguardem, vocês vão ver. Muito pano pra manga. Eu espero que a Elisabeth não esteja apostando porque está seguindo a vida. Espero eu. Eu acho que a Elisabeth tem que tomar um rumo e seguir sua vida e largar a mão disso. porque ela tá sofrendo e o Levi não é feliz. Ou são muito felizes em off, mas querem dizer pra mídia que não estão. Tudo é marketing. Vai saber também, né? Se for marketing, gente, é foda, né? Esperamos que não seja. Mas enfim, galera. E, segundo informações, vazou uma foto que pode ser da filha da Maite Perrone, da Lia. Os fãs estão afirmando que é a filha da Maite Perrone. Eu vou deixar fixado no final desse vídeo o vídeo lá do canal Guga Noveleiro que eu lancei agora há pouco mostrando essa primeira foto que é supostamente a filha da Maite Perrone que vazou. Veja lá e dê sua opinião. Vou deixar fixado aqui no final esse vídeo. Corre lá. Compre a rifa. Vem ser membro aqui do canal. Não perca tempo. A cancora é brindes todo mês. Todo dia vim tem sorteios de brindes somente para quem é membro. Ou se não quer ser membro, porque R$7,99 é muito caro, compre uma rifa. Garanta já a sua rifa. Não perca tempo. Vem se cura até o próximo vídeo que o Gatui fica por aqui. Fui! Vou encerrar esse vídeo e vou deixar passando o vídeo aqui da Zamadi com o pequeno Sebastian que vão ser o protagonista da história. Ela vai ser a mãe dele. Então as emissoras, quando vão fazer algum filme, a atriz sai com a criança ali, brinca, se diverte, para que crie uma intimidade. Para que nas gravações da novela eles estejam espontâneos mesmo, com uma amizade verdadeira com mãe e filha, por exemplo. Veja só agora. Beijos! Tchau! Tchau!